Ok galera, sei que provavelmente esse vídeo eu vou enrolar muito para bater um minuto para a maioria das pessoas verem. É, sou bem inteligente. A coisa é, vocês se lembram que naquele vídeo, naquele vídeo não, droga, naquele dia, que nesse caso foi ontem, eu postei um vídeo, porém eu deletei. Ai, por que vocês se perguntaram por que eu deletei aquele vídeo? Bom, quem assistiu aquele vídeo vai entender que eu estou sacando, quem não assistiu, eu vou dar um pequeno contexto. Olha, o vídeo era o seguinte, aparecia eu falando no grupo do Whats, obviamente, de um dos diversos grupos que eu tenho lá no Whats, obviamente. Só que aí, a coisa, era que estavam falando de um tema que eu não posso falar aqui, por causa que é sério. Bom, por enquanto hoje ninguém falou nada sobre isso, mas por enquanto ainda é um assunto sério. Aí, bem, falaram para eu deletar isso, para deletar, eu não tinha outra opção que deletar. Mas, eu não tinha muito o que falar aqui, eu só vim avisar sobre isso, e que a outra jornada do Gênero vai voltar também. É, só isso mesmo. Outra jornada do Gênero vai voltar, e só isso mesmo, não tem muita coisa que eu falar. Por isso que, adiôs!